O que eu vejo ele é como o meu Você é perto de mim Minha vontade é louca demais Eu penso em ti Fica, fica, volta, volta Agora é hora Eu penso em ti Fica, fica, volta, volta Agora é hora Eu penso em ti Eu penso em ti Se não fico mais Agora é hora Eu penso em ti Meu coração ainda dói Agora eu sei O que eu vejo ele é como o meu Você é perto de mim Minha vontade é louca demais Eu penso em ti Fica, 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 volta, volta Agora é hora Eu penso em ti Volta, agora é hora Eu penso em ti Fica, fica, volta, volta Agora é hora Eu penso em ti Eu penso em ti Fica, 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 volta, volta Fica, fica, volta, volta Agora é hora Eu que senti, não sei como estou, mas quero te encontrar a mão Com a razão que eu sei, eu não quero mais pensar a mão Não basta pedir, porque sei que sou louco demais Amigo, uma coisa eu não sei, esse amor ele é grande demais Eu que senti, não sei como estou, mas quero te encontrar Eu que senti, não sei como estou, mas quero te encontrar Eu que senti, não sei como estou, mas quero te encontrar a mão Eu que senti, não sei como estou, mas quero te encontrar a mão